Em 30 segundos, a conta é esta. Um aluno que tenha entrado no Porto ou em Lisboa e a família não viva lá, vai pagar entre 300 a 500 euros por um quarto. Feitas as contas, a comer na cantina, almoço e jantar, são 15 euros por dia de alimentação, 2,75 almoço, 3,75 jantar, mais o pequeno almoço, dois lanches. O passo social, o transporte para ir uma vez a casa, isto não inclui cinema, beber uma cerveja, comprar uma prenda à namorada ou namorado, nem material escolar, são mil euros por mês. É este o resultado da famosa liberalização do mercado. É por isso que se deve taxar os lucros, não se deve taxar, deve-se expropriar.